Eu ia falar pra você, Cristina, eu juro. Tá. Você ia falar nada, Amália? Parece que você pensa que eu sou boba, é? Então, isso aqui. Mas é que não deu tempo. Ah, não deu tempo. Amália, você tá me saindo uma espertinha, hein? Mas é que foi ideia dele, Cristina. Amália, você sabe que eu posso dizer a qualquer momento quem é ele, não sabe? Que esse ele é o pronto. Ai, Cristina, você não vai fazer isso, vai. Bom, só vai depender de você, Amália. Ô, Cristina, Cristininha, eu faço tudo que você quiser, mas não conta pra mamãe. Ela ia ter um choque, coitada. Ah, sua mãe. Ela devia levar uns choques mesmo pra ver se melhora, viu? Ai, Cristina, não fala assim. Amália, como é que você pode ser tão maluquinha, hein? Eu não sou maluquinha, sou apaixonada. Dá no mesmo. Você também, não é? Desculpa, desculpa, Cristina. Olha, eu vou dizer mais uma vez. Você não tenta me enganar, porque eu sei muito bem como você se comporta. Mas eu não quis enganar você. Ah, não quis? Se sua mãe não tivesse me contado, eu nunca ia saber que você continua se encontrando com o pronto. Mas eu ia, eu ia falar pra você, Cristina, eu juro que ia. Ah, você ia. Ainda mais inventando uma história absurda dessa, Amália. A mamãe engoliu direitinho. É? Quero ver até quando. Se você não contar, não tem problema. Porque ele só vem aqui quando não tem ninguém. É, usando a desculpa do além. Ah, foi a melhor que a gente encontrou. Ah, tudo bem. Você se comportando direitinho comigo. Eu, eu me comporto. Ó, ó. Eu juro que me comporto. Olha, e tem mais uma coisa. O que é? Amália, se você por acaso pensar... Não, mas assim, pensar é de longe me desobedecer. Amália, eu conto tudo pra sua mãe. Eu conto? Não, 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 Cristininha. Cristina, eu faço tudo que você quiser. Mas não faz isso, não. Melhor. Amália, eu posso contar tudo. Mas tudo, tudo em detalhes. Entende detalhes? Tudo pro seu irmão, Luiz Fernando. Tá bom, Cristina. De hoje em diante, eu não dou mais um passo sem avisar você antes, tá bom? Fica tranquila. Assim é melhor. E olha, não pense que eu tô brincando, não. Experimenta pra ver. No livro de leitura que você me deixou Havia um bilhetinho falando de amor Mas ele é de toda confiança, Márcia. Não importa, Tia Júlia. Eu não quero que a senhora fique comentando essas coisas. Tá bom, tá bom. Então não comento mais. O Álvaro telefonou? Você já perguntou isso um monte de vezes. Mas ele disse que ia me telefonar. Mas veio que esqueceu. Não, não esqueceu não, senhora. Ou então ele tá atrapalhado com alguma coisa. É, deve ser isso. É, quando ele achar que deve telefonar, ele telefone. O Gabriel também ficou de falar comigo. Ele não foi viajar? Ele foi viajar, mas ele ficou de me telefonar, Tia. Ah, bom. Ele ficou de fazer alguns contatos. Escuta, Marta, a troca do quê? Ele tá te ajudando, Tanto. Como a troca do quê, Tia Júlia? O Gabriel é um homem de negócios. Só isso? Como que só isso? A Gina, ele vai ter lucro. Ele vai ter uma percentagem em cima das coisas que eu vender pra ele. Hum, eu não sabia. Tia, a senhora não sabe que ninguém faz nada de graça pros outros? Depende, né? Eu não sei o que a senhora tá querendo dizer com isso, Tia Júlia. Nada, eu não tô querendo dizer nada. Mas só que a senhora fica sabendo que o Gabriel é um homem sério. É um homem de negócio, um homem sério. Sendo amigo de Fausta? Tenho minhas dúvidas. E disse também, amigo da Glória. E a Glória me garantiu que eu posso ter confiança nele. É por isso mesmo que eu tô quietinha, no meu canto. É, é só por isso. Acho engraçado. A senhora não confia mesmo em gente da autossociedade, não é? Não, eu não confio e não me arrependo. Mas, Tia, só que a senhora se esquece que existem dois tipos de pessoas. As que não prestam e as que valem a pena. Pois eu não conheço as que valem a pena. Pois a senhora vai conhecer o Gabriel. E vai ver que ele é uma dessas pessoas. Como você vê, eu tenho toda a razão, não tem? Não sei o que tá acontecendo comigo. Tá acontecendo que seu coração balança pro Murilo quando você tá no trabalho. E balança pro trabalho quando você tá com o Murilo. Simples. É, vai ver, é isso mesmo. Se não for, não tem importância. O que importa é que esse sorrisinho tá começando a aparecer de novo. Olha só. Ah, é isso. Só você, João Mário. Olha como é que você fica bonita. Seu rosto sem sorriso é... É como uma manhã sem sol. Fica sem graça. Para com isso, João Mário. Você não tem vergonha nessa cara, não?